Toda coisa, isso aqui é, tem que passar pra história Que a gente fizer hoje aqui, isso aqui, esses caras vão carregar a gente com título Só que depende da forma da gente dentro do campo Só de subir dentro do campo e ver aqueles caras ali em cima Olha pra cima, olha onde vocês estão Olha o que vocês estão usando Olha a oportunidade que Deus manda a vida pra cada um de vocês Como time, como ser humano, como homem, como pai Olha a oportunidade que Deus tá dando pra cada um de vocês Isso aqui é história Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL